O julgamento de Oscar Pistorius entrou em sua terceira semana no Tribunal de Pretória, na África do Sul. Na sessão desta segunda-feira, a corte ouviu um especialista em armas de fogo, Jerry Nell, que escolheu não ser filmado. Ele testemunhou que o astro do esporte paraolímpico sempre teve bom conhecimento do uso de armas de fogo e como lidar com o intruso dentro de sua casa. Já o gerente da Academia Internacional de Armas da região, Sean Reins, disse ter tido muitas conversas com o atleta sobre como proceder com armas de fogo, que era uma das paixões de pistórios. O sul-africano havia encomendado seis novas pistolas. A quantidade é superior à autorizada pela Lei da África do Sul. A legislação do país proíbe os não colecionadores de ter mais de quatro armas de fogo. O procurador do caso, Jerry Nell, questionou Reins sobre como pistórios havia sido preparado. E testado para lidar com armas em diversos cenários, incluindo uma possível invasão domiciliar. Em todos os casos, o especialista afirmou que o campeão paraolímpico sabia que não deveria disparar contra suspeitos que não atacassem. Oscar Pistorius é acusado de assassinar a ex-namorada Riva Steenkamp em fevereiro do ano passado. No entanto, ele diz que confundiu a namorada com um bandido dentro de seu banheiro e que a socorreu quando viu que era a Riva atingida pelos tiros. O julgamento de Oscar Pistorius foi prorrogado até o dia 4 de abril para avaliações dos depoimentos. Caso seja considerado culpado por assassinato premeditado, o multicampeão paraolímpico pode pegar de 15 anos a prisão perpétua, com direito a solicitar liberdade condicional depois de 25 anos. Obrigado. 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 Obrigado.